O vídeo de um fazendeiro com visão térmica atirando em dezenas e dezenas de coiotes que se aproximam das criações de gado voltou a viralizar na internet, inclusive começou a receber muitas críticas de pessoas sem entender o porquê dele fazer aquilo. Afinal, os vídeos registrados através da visão noturna são impressionantes e chocantes. A verdade é que isso é uma medida de desespero tomada pelos fazendeiros por lá, algo que eles não gostariam de estar fazendo, mas que foi necessário. Nós vamos entender tudo isso nesse vídeo e ver essas imagens impressionantes capturadas por eles mostrando a movimentação dos animais durante a noite. Então se você gosta desse mundo agro e rural, já deixe seu gostei no vídeo e se inscreva no canal. É de graça pra você, mas ajuda muito a gente. E depois que assistir, comenta aí o que você achou. Agora bora pro vídeo! Aqui no Brasil, felizmente não estamos acostumados com grandes predadores para os rebanhos de gado, pois por aqui não há ursos nem coiotes, por exemplo. Porém, os coiotes são atualmente os predadores de gado mais abundantes no oeste da América do Norte, causando a maioria das perdas de ovelhas, cabras e gado. Por exemplo, um estudo que foi feito em 2004 mostrou que os coiotes foram responsáveis por 60% das 224 mil mortes de ovelhas atribuídas à predação nos Estados Unidos. Inclusive, as populações de coiotes são muitas vezes maiores e mais amplamente distribuídas do que as dos lobos. Os agentes do governo dos Estados Unidos rotineiramente atiram, envenenam, prendem e matam cerca de 90 mil coiotes a cada ano para proteger o gado. Os coiotes normalmente mordem a garganta logo atrás da mandíbula e abaixo da orelha ao atacar ovelhas ou cabras adultas, com a morte geralmente resultante de asfixia. A perda de sangue é geralmente uma causa secundária da morte. Ao atacar presas menores, como cordeiros jovens, a morte é feita mordendo as regiões do crânio e da coluna vertebral. Presas pequenas ou jovens podem ser completamente levadas, deixando apenas sangue como evidência do acontecido. E na ausência da caça aos coiotes praticados por pessoas rurais, os coiotes urbanos estão perdendo o medo dos humanos, o que é agravado ainda mais pelas pessoas alimentando coiotes intencionalmente ou não. Em tais situações, alguns coiotes começam a agir agressivamente em relação aos humanos, perseguindo ciclistas, confrontando pessoas passeando com seus cães e perseguindo crianças pequenas. E a tecnologia de imagem térmica de alta potência está sendo usada para controlar grandes populações dos coiotes na Austrália também. E um fazendeiro até a descreve como a mudança do jogo. Clint Storer administra uma operação agrícola mista de 2.500 hectares, e diz que a tecnologia de imagem térmica ajudou a reduzir as taxas de mortalidade de cordeiros pelas raposas em 75%. O Sr. Storer supervisiona a operação de cordeiro e gado angus, e acredita que a imagem térmica é a maneira mais eficaz de controlar as raposas. Segundo ele, se você estiver procurando os animais com um holofote ou com uma lanterna, os coiotes sabem o que está acontecendo e não vão se aproximar. Ele disse que estavam perdendo cerca de 40 cordeiros por ano, e desde o uso de imagem térmica, esse número foi reduzido para cerca de 10. O Sr. Storer disse que foi apresentado a tecnologia de imagem térmica há cerca de um ano. Desde a compra do equipamento, ele disse que não olhou para trás. A tecnologia detecta o calor emitido pelas raposas, tornando mais fácil localizá-las discretamente. Em 12 meses, Storer disse que atirou em 75 coiotes na propriedade, incluindo 12 em apenas uma noite. Além disso, o uso da imagem térmica também o ajudou a entender o comportamento dos coiotes, porque você pode observá-los em seu habitat natural, o que é interessante. Inclusive, ele disse que chegou a ver alguns que estavam dormindo ao lado das ovelhas prontas para parir. Então, isso mostra como eles são inteligentes e que eles sabem que há uma alimentação chegando. E não é de hoje que as raposas e coiotes causam problemas por lá. Raposas foram introduzidas na Austrália para caça na década de 1850, mas menos de 20 anos após sua introdução, foram declaradas uma praga. Em Melbourne, existe até 16 raposas por quilômetro quadrado. Enquanto nas áreas agrícolas regionais, sua densidade é estimada entre 4 e 8 por quilômetro quadrado. E o impacto econômico das raposas na indústria pecuária é muito grande, custando aos agricultores cerca de 17 milhões de dólares como resultado das perdas de ovelhas por ano. E uma curiosidade que muita gente não sabe e que pode ajudar contra os coiotes são os burros. Isso mesmo, eles podem ajudar e muito a conter esses animais indesejados nos pastos. Pois os burros são excelentes pastores, principalmente de ovelhas, e são perseguidores implacáveis de coiotes. Em fazendas da Flórida e outras regiões do sul dos Estados Unidos, é relativamente comum agricultores recorrerem a eles para lidar com as ameaças de caninos. Os burros geralmente se dão bem com todos os tipos de rebanhos, mas criadores precisam ter apenas um deles para cada rebanho, já que eles tendem a ficar distraídos caso vejam um companheiro de espécie próximo. O Departamento de Vida Selvagem da Flórida, estado onde os coiotes estão presentes em todos os condados, recomendam o uso dos burros como pastores. Ajuda o fato de coiotes serem animais tímidos, que evitam a presença de humanos ou animais maiores. E o efeito de um burro relinchando deve ser assustador para um animal assim. O zurro alto e a perseguição rápida dos burros vão assustar os predadores e também alertar o pastor. Na maioria dos casos, os burros enfrentam e perseguem cães ou coiotes para fora do pasto. Se os caninos não recuarem rapidamente, os burros os atacam levantando-se nas patas traseiras e golpeando com ambas as patas dianteiras. Um golpe sólido pode ferir, matar ou pelo menos desencorajar o predador. Aposto que isso você não sabia, mas por lá eles utilizam muito esse animal. Inclusive, em 2014, um burro chamado Buck se tornou o terror dos coiotes na região de Simpson Valley, na Carolina do Sul, Estados Unidos. Após ser pai, o ódio dele contra coiotes cresceu, até que protagonizou a foto que vimos antes. Ele matou um deles e ainda o tirou do chão para exibir o feito, como um troféu. E assim se eternizou a fama dos burros como animais de guarda. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre como os pecuaristas de outros países têm que agir? Comenta aí para a gente saber o que você achou. E se gostou do vídeo, não sai sem deixar seu gostei e se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós. E para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 150 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!